Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 12 Versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão Tomai cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas vistosas De ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas E dos melhores lugares nos banquetes Eles devoram as casas das viúvas fingindo fazer longas orações Por isso eles receberão a pior condenação Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas Que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos e disse Em verdade vos digo Essa pobre viúva deu mais do que todos os outros Que ofereceram as molas Todos deram do que tinham de sobra Enquanto ela na sua pobreza Ofereceu tudo aquilo que possuía para viver Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor enfrenta muitas dificuldades No relacionamento com os doutores da lei, os fariseus Gente importante, gente que fazia competição Para ficar nos primeiros lugares nas festas Gente que até parecia profissional da oração E Nosso Senhor alertava as pessoas para terem cuidado Com quem age dessa forma E logo em seguida Ele está no templo Verifica as pessoas que dão esmolas Que dão muito dinheiro Mas ele tem um ouvido e uma vista apurados Ele vê uma pobre viúva que dá duas pequenas moedas E oferece tudo o que tinha para viver E a observação de Jesus é que Aquela mulher deu mais do que todos os outros Quando participamos da Santa Missa neste domingo A primeira leitura é muito simpática Porque pode até ser entendida É 1º Reis capítulo 17 Versículos 10 a 16 O profeta Elias, a viúva de Sarepta Que aceita oferecer o pouco que tinha E depois a vasilha de farinha e a vasilha de óleo Não se gastaram, nada acabou Enquanto a palavra do Senhor não se cumpriu E veio chuva sobre a terra E ali nós aprendemos muito O pouco ou muito de cada um Seja o tudo que Deus quer receber Como participação, como envolvimento da nossa vida É o nosso jeito de viver A palavra neste domingo Ela que é a palavra de vida eterna A palavra neste domingo A palavra neste domingo